Olá, eu sou o PC da Ilabel Etiquetas e nesse vídeo vou mostrar para você como instalar a impressora térmica Argox OS 2140. Primeiramente você deve buscar no Google Driver Argox OS 2140, clicar nesse link no site da própria Argox. Desça a página até Drivers e pode fazer o download desse primeiro driver que aparece. Tendo terminado o download, pode clicar nele, clique em Aceita os Termos, Avançar, Avançar, Concluir. Instalar drivers de impressora, Avançar. Agora é a hora que você deve ligar a impressora na tomada e conectá-la ao computador através do cabo USB. Lembre-se também de apertar o botãozinho que fica do lado dela, que faz ela ficar ligada realmente. Veja que a impressora foi detectada, clica nela, Avançar, Avançar, Concluir. Impressora instalada, Fechar. Agora vamos imprimir uma página de teste. Vá até as configurações de impressoras do seu computador, selecione Argox, Gerenciar. Certifique-se que sua impressora já está com etiqueta e Ribbon, eu já gravei um vídeo ensinando como coloca, vou deixar aqui no card, e depois clique em Imprimir uma página de teste. Veja que foi impresso corretamente. Para calibrar a impressora, aperte o botão Feed até que a impressora comece a soltar etiquetas e então solte. Pronto, a impressora está calibrada. Se você vai imprimir arquivos no formato ZPL, que é a linguagem da impressora Zebra, é necessário que você atualize o firmware da sua impressora. Para fazer isso é necessário uma assistência técnica. A empresa onde você comprou sua impressora também pode te ajudar. Quando precisar de etiquetas e Ribbons, lembre-se da Ilabel Etiquetas. Vou deixar o link aqui na descrição. Obrigado.